Oi, eu sou a Dani Hitch e eu vou te mostrar três formas de organizar a bancada do banheiro. Vem comigo! A primeira forma é usando bandejas. Na bandeja você pode colocar o sabonete, velas aromáticas, plantinhas... É ótimo pra delimitar o espaço da sua bancada. E ficou assim, o que vocês acharam? Você também pode utilizar toalhas. São super funcionais porque você vai acabar utilizando no seu dia a dia. E eu adoro colocar cheirinhos no banheiro, aromatizadores, difusores e também adoro cristais. E as plantinhas são sempre um toque à parte. O que vocês acharam desse estilo? Ou então você pode usar cestos organizadores. Eles são ótimos, você pode colocar tudo o que você precisa e ainda vai ficar super compacto e bem organizadinho. O que você achou? Me conta aqui embaixo qual você gostou mais. Um beijo e até a próxima!